Sou quando um dia eu for ao campo santo Minhas lágrimas no calor da terra secarão Então verei a página rasgada Do livro da minha vida Que estava escrita a profecia de tudo quanto Eu teria que passar na terra um dia Quando mais eu precisava Se calou a voz da minha existência Hoje você está onde eu nunca, nunca Te poderei buscar, mamãe Talvez me resta apenas depositar Flores em tua sepultura Regala com lágrimas que escorrem dos meus olhos Tão vermelhos de chorar o teu silêncio Vou rezar ao Criador Que não sei o divino E guarde pro mundo vindou Tão vermelhos de chorar o teu silêncio Hoje você está onde eu nunca, nunca Te poderei buscar, mamãe Talvez me resta apenas depositar Flores em tua sepultura Flores em tua sepultura Regala com lágrimas que escorrem dos meus olhos Tão vermelhos de chorar o teu silêncio Vou rezar ao Criador Que não sei o divino E guarde pro mundo vindou Tão vermelhos de chorar o teu silêncio Meu Deus Man sei o divino Tão vermelhos de chorar o teu silêncio F altos Que não sei o divino Borneo temendo Amém In喝 Obrigado.